Música Aqui no Ministério Público está acontecendo hoje, com todas as forças do Estado, organizando para o bem, para proteger o cidadão, por isso é importante que a sociedade apoie essas medidas que nós vamos fazer, elas só visam o fortalecimento da paz no Estado de Pernambuco. Grandes torcidas organizadas, como sendo as torcidas no alto dos portos e portas, elas serão cadastradas em seus próprios Estados, durante a semana, durante alguns dias da semana. Uma equipe da empresa, para ser convidada, vai estar presente em aplicadores online para fazer o cadastro, e feito esse cadastro, organizado e arquivado esse cadastro, então com poucos dias, com no máximo 10 dias, esses torcedores terão então sua carteirinha. No momento em que alguém da segurança pública, seja o comercial, que está presente no Estado, no momento em que ele coloca a carteirinha junto ao celular, todos os dados desse torcedor que estiver cadastrado vão aparecer no celular, facilitando a identificação desse torcedor, se ele pertence ou não a esse torcedor da humanidade. Como a gente tem hoje um sistema de monitoramento por câmeras muito eficiente, e a gente vai melhorar isso mais ainda, colocando essas câmeras no entorno dos estádios, tendo a imagem daquela pessoa captada pelas câmeras, e estando aquela pessoa identificada biometricamente, é muito mais fácil para a Polícia Civil fazer o esclarecimento daquele crime, localizar essa pessoa e prendê-la. Foi discutida também e aprovada a criação de uma delegacia contra a intolerância nos esportes. A Secretaria de Defesa Social, o Instituto da Coneração, o Ministério do Público, o Estado, todos estão coincidentemente tomando medidas severas para a gente minimizar ao máximo a questão da violência na sociedade, não é no campo de futebol, porque nós temos violência dentro do campo de futebol, mas a violência fora dos estados.